Uma longa caminhada com boas histórias para contar. A profissão do nutricionista existe. Negá-la seria não admitir o óbvio. Elisa Teixeira, nutricionista da Universidade Federal do Rio de Janeiro, 1966. Inegável é a importância do nutricionista em nossos hospitais. É estranho que num país onde predomina a subnutrição, haja coragem de se afirmar que não existe mercado de trabalho para essa categoria profissional. Aloísio Neiva Filho, professor e presidente da Associação dos Hospitais do Rio de Janeiro, 1966. A população brasileira de norte a sul carece de orientação alimentar a fim de corrigir deficiências. Jenison Amado, professor da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, 1966. Conquistar esse terreno não foi fácil. Tivemos que lutar muito pelo nosso espaço e para defender os nossos direitos. Vamos voltar no tempo e conhecer como foi a nossa trajetória. Em 1939, foi instalado na Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo o primeiro curso de nutrição do país. Em 31 de agosto de 1949, foi criada a Associação Brasileira de Nutricionistas. Desde então, nessa data, se comemora o Dia do Nutricionista. Três objetivos norteavam as ações da ABM. Transformar o curso de nutrição em curso superior. Regulamentar a profissão. E criar os conselhos federal e regionais de nutricionistas. Com esses ideais em mente, um longo caminho seria percorrido em busca dos nossos direitos. Muitas foram as dificuldades no caminho. Na década de 50, no Congresso Nacional, três projetos sobre o ensino superior de nutrição foram arquivados. Fatos que desfavoreciam o ensino e impediam melhorar e incentivar o trabalho do nutricionista em todas as áreas da saúde e da alimentação. Em 1962, os cursos de nutrição existentes passaram a ser de nível superior, com duração de três anos. E foi estabelecido o primeiro currículo mínimo de nutrição. No ano de 1963, foi entregue ao deputado de Erceu Cardoso um projeto que previa a regulamentação da profissão. Foi lançada a Semente da Esperança. Nesse mesmo ano, o deputado apresentou uma descrição das atribuições que regulariam o exercício da profissão. Quando tudo parecia caminhar bem, o vento soprou na direção contrária e nossa semente perdia força. Em 1966, o presidente Humberto de Alencar Castelo Branco vetou o projeto do deputado, por considerá-lo contrário ao interesse público. O veto presidencial foi enviado ao Congresso Nacional e apreciado, em 1967, pelo então presidente Arthur da Costa e Silva, que delegou a decisão para os líderes do governo. Nessa mesma época, a rejeição do veto só ocorreu devido à grande mobilização das associações dos profissionais. A seca impedia que nossos sonhos florescessem. Com o tempo, a chuva finalmente veio e fez brotar uma nova esperança. Em 1967, a profissão de nutricionista foi regulamentada pela Lei 5.276. Uma conquista tão importante. E a partir daquele broto, outras oportunidades surgiram, migrando com muita valentia para terrenos mais férteis. A intensa mobilização para a criação dos conselhos se formou, até que Maria José Machado Rodrigues, presidente da Federação Brasileira das Associações de Nutricionistas, encaminhou ao ministro do Trabalho, Arnaldo da Costa Pietro, proposta de criação dos conselhos. Em 1978, os conselhos federal e regionais de nutricionistas foram criados pela Lei 6.583. Em 1980, o Decreto 8.4.444 regulamentou a Lei de Criação dos Conselhos Federal e Regionais de Nutricionistas. Em solo fértil, as raízes se desenvolveram. A cada objetivo alcançado, surgiam novos desafios. Mas agora, os galhos estavam fortalecidos para abraçar de vez a saúde. A primeira Lei de Regulamentação precisava ser modificada, pois não refletia a realidade da prática profissional. O assunto foi tema de muitos debates. No segundo Encontro Nacional das Entidades de Nutrição, promovido pelo CFM, FEBRAN e entidades do Rio de Janeiro, com 202 profissionais de vários estados, foi aprovada uma proposta de alteração da lei que regulamentava a profissão. Em 1991, nova lei foi aprovada pelo presidente Fernando Collor de Mello. E o nutricionista passou a ser oficialmente reconhecido como especialista em alimentação e nutrição. Mas era preciso proteger e preservar o terreno, para não comprometer o futuro. Na década de 90, novas ameaças surgiram para desregulamentar a profissão. Mas a mobilização do CFM, dos conselhos regionais, das entidades de classe, dos profissionais e acadêmicos, levou o Senado Federal a retirar a proposta. A luta por novas conquistas na profissão foi intensificada nos anos seguintes. A caminhada, nesses 50 anos, foi longa e difícil. E muito ainda há para se conquistar. Hoje, colhemos os frutos plantados pelos profissionais que acreditaram que manter o solo fértil é essencial para novas colheitas. Atualmente, existem 10 conselhos regionais, regulamentando, fiscalizando e orientando o exercício profissional de aproximadamente 120 mil nutricionistas que atuam no país. 50 anos de regulamentação da profissão. Parabéns a todos que fizeram e fazem parte da nossa história.